O que você precisa estará com esse vídeo? 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 Não tem ninguém com celular não né? O que você precisa estará com esse vídeo? O que você precisa estará com esse vídeo? O que você precisa estará com esse vídeo? O cara está fugindo, o cara está fugindo, o cara está fugindo Chegou o carro e vazou, agora sim cara Eu vou jogar esse cara para fora da pista Tem que matar os malucos agora O que você precisa estará com esse vídeo? Se esconde, se esconde, se esconde Quase matou a gente, maluco O que você precisa estará com esse vídeo? Não pode ficar aí para frente O que você precisa estará com esse vídeo? 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 É hora de você morrer Senhor Crispim, eu não vou dizer minhas palavras perto de você Com meus associados Estou encarregado de lidar com você Então já aceito os seus hobbies Quer quebrar as garotas é problema seu Assim que estiver fora do país Mas não vai colocar o Sr. Quinn em risco enquanto estiver em Chicago. Preparamos um presente para você do Infinity 92. Peça pelo Pop Special. É lá que está o seu convite para o leilão. Parece que o Crispin estava a caminho de pegar alguma coisa chamada Pop Special. Está aí uma casa noturna chamada Infinity 92. Infinity 92. Nenhuma lista oficial. Estou vendo alguns comentários em alguns tópicos aqui. Parece que é um clube de feitiço para cavalheiros. Clandestino, é claro. Então Pop Special é uma mulher. Isso condiz com o perfil que o Queen tinha do Crispin. Duvido que a Pop teria sobrevivido a esse encontro. Que tipo de leilão é esse? Eu acho que nós dois já sabemos a resposta. Vou para a casa noturna agora. O convite do Crispin está lá. Opa! A casa noturna vai dar... É, 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 é... Vai... Eu estou sentindo que eu vou ter que cortar. Vou ter que embaçar só. Eu estou sentindo. A casa noturna, velho. Né? Mas é isso aí. Valeu a todo mundo que está acompanhando o Detonado. Deixando comentários. Estou tentando postar o máximo de vídeos. Por dia, como sempre. Até finalizar o jogo. Beleza! Então se você está gostando da série. Deixe seu joinha aí para ajudar na divulgação. Eu agradeço muito. Vou sair de onde aqui? Um quilômetro. Vocês viram como explodiu o cara? Foi no bueiro aí. Fugou no Rio de Janeiro. Pum! Aí, ó. Tubulação, cara. Explodiu, cara. É, o bom ter esses negócios do hacker bem no começo. Porque aí ajuda bastante nas perseguições. Eu errei. Foi mexer em outras coisas. Mas agora estou com o kit completo. Ou não. Ou quase. Falta alguma coisa, cara. Kit do hacker. Quando terminar essa missão, vou ver o que está faltando do hacker. Nas perseguições. Nas perseguições. É tipo de filme de ação, né, cara? O Ant-Dog. É tipo Jason Bourne. Jason Bourne ou James Bond não? James Bond não. Jason Bourne. Mais Jason Bourne. Oh, oh. Cadê? Estou andando. Está gostando da minha roupa? Esqueci de trocar a roupa, né? Para falar a verdade, eu gostei muito mais da minha primeira roupa, cara. Está bom. Aqui estou eu vestido de monstro para o baile dos monstros. É só manter a cabeça e falar o menos possível. Se o Crispim for tão fudido quanto dizem, eu vou chamar a atenção. É só achar o convite e dar o fora. É. Vamos ver. O especial pop. Bem, senhor Crispim. Um prato especial preparado só para o senhor. Nós ficamos com as armas. Senhor Crispim, por aqui, por favor. O que houve com os guardas, senhor? Eles não aguentaram. Nossa, hackeia todo mundo. São todos ricos, cara, né? Acho que é ele. É, só pode ser o Crispim. Só pode ser o Crispim. Eu já ouvi falar até de canibalismo. Canibalismo, cara? What the fuck? Aí, ninguém quer para roubar o dinheiro depois? Aí. Senhor Quinker, garantir que esteja confortável. Em seu nome, oferecemos um presente especial. Por favor, aproveite. Então você é o meu presente, não é? Qual o seu nome? Poppy? Sei sobre você. O que faz com as garotas. Não, não é. Tudo bem. Acabei. Sr. Crispim, está tudo como gosta? Se me interromper de novo, será o próximo. Eu não vou te machucar. Vem comigo. Eu posso te ajudar. Não, não. Eles vão me encontrar. Disseram que você era um monstro. Você não é o Crispim. É? Meu nome é Pierce. Se eu conseguir outra monta, o meu carro não pode ser confiscado. E se isso acontecer, eu não sei o que eu faço. Eu estou pegando de salário em cima. Ei, Xerxes. Xerxes. Qual o nome daquele cara do 300? Deixa eu tentar ligar para ele agora. O Santoro que fez o ato. Xerxes. Xerxes. Deixa nos comentários qual é o nome dele, cara. Xerxes. Xerxes. Ele é igualzinho. Ele. Falei que ia ter que quase embaçar o vídeo. Não falei? Minha arma. Valeu. Esperamos que volte. Volto sempre. Opa, o carro dele está aqui. Olha isso. Preciso de um favor. Tenho que tirar a Poppy daquele lugar. Ligue para a Infinity 92. Finja ser assistente do Crispim. Diga a eles que eu insisto que a Poppy seja entregue para mim no leilão. Tá, tudo bem. Ela vai estar lá. Vou garantir. Talvez o Crispim tivesse que ter morrido. Mas pelo menos podemos salvar essa garota, não é? Não acho que tudo seja assim tão simples. Mas vamos tirar ela de lá. Vamos sacar nosso dinheiro? É, muita grana, é, maluco? Boa. Entra aí. Pontos de habilidade. Quatro pontos. Não vai fazer quase nada, velho. Mas de hackear é melhor. Bota mais bateria no celular. Ou... Olha isso. Isso aí é bom, hein? Vamos no dinheiro, vamos. Vamos no dinheiro. A próxima seria... Aumenta ainda mais a quantidade de dinheiro obtido. Ah, boa. O cara bateu sozinho. Foi eu não, cara. Peraí, tô no caminhão errado. Onde que é? Olha isso, cara. Abriu mais mapa. Eu tô onde? Tô aqui. Vou passar pela ponte. Passar por aqui. E... Aqui nessa região. Né? Né? Deixa eu ver, rapidão. E longe. A troca de roupa é longe. Vai lá pra próxima, galera. Dá licença, dá licença. Olha meu carro aí, de ricão. É, é. Vocês acham que não existiam essas coisas nesse mundo aqui, ó? Existem sim, cara. Pessoas ricas aí, aproveitando o dinheiro que eles têm aí pra aproveitar dos pobres, cara. Isso existe. Existe, sim. As pessoas, tem pessoas, muitas pessoas ricas que não estão nem aí pros outros. Que acham que a gente, que as pessoas normais são objetos. Ou escravos. Né? Aí, o caminhão da última vez, que tem telas aí atrás da propaganda. Legal, hein? Gostei. Será que ia dar certo aqui no Brasil? Caminhão, sim. Aí você me fala. Não, como que aquela menina foi parar lá? Ela sabia que ia passar isso e tal. É, com dinheiro você pode ameaçar essas pessoas. Pode comprar a vida deles. É, rapaz. Ainda não é fácil, não. Por isso que eu queria ser também um watchdog. Não é fácil. É, com dinheiro você pode ameaçar essas pessoas. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Só vai destremir o carro. Aí, se eu não passar na frente dele, vou... ...ter que esperar ele na ponte aí. Ui, ui. Vamos ligar o negócio aqui, pra ver se a gente pode hackear alguém. Na hora que eu tô chegando, liguei o rastreador, né? Socorro! Dava de boa? Só isso que eu tocava passado? Caraca, carrão nervoso aí, cara. Aí, eles vão também nas curvas, olha aí. Bem estável, cara. Ô, 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 eu não falei nada, ó, Xbox. Sai! Sai! Xbox maluco aí, cara. Mas algo me diz que as coisas não vão sair desse jeito. Polícia? O que o que o policia tá fazendo aqui, cara? O lance é arriscado! O nome da missão, ato 2. Lamento, Sr. Crispy. Precisamos da arma. Não queria ser desagradável. Nenhum arranhão. Sr. Quin diz que quer ver a mercadoria. Gosto de saber o que estou pagando. Ué, parece rico, sim. Eu pedi pra minha mercadoria ser entregue aqui. Onde eu posso encontrar a Poppy? O Sr. Quin recebeu seu pedido. Relaxa. Ela tá aqui. Saiba das regras do Sr. Quin. Pagamentos por uma conta protegida. Ou à vista em dinheiro. Se antes do lance quiser experimentar uma garota, terá que pagar uma taxa. As garotas-premios estão fora. Não queremos baixar o valor. É, eu entendo. Garanta que vai ser uma noite tranquila ou nós não vamos poder cuidar dos outros caras indo atrás de você? Nossa clientela é de alta. Tá. Easy, por que easy assim? Fazendo filmes, é? Eu não fiz nada. Cara, para com isso. Caramba, é esse mundo aí. Tosco, cara. Sério. Estamos entrando no mundo aí. Olha isso, cara. Tem que embaçar. Isso é o Sr. Quin. Vou levá-la até o Sr. Quin. Não vão colocar toda a mercadoria no pau. Algumas são para exibições privadas. Estão marcados como nulo para a organização. Não se preferem ver pelos seus coletores. Me disseram que você quer ver o pau. De que outra maneira eu poderia apreciar tudo o que vocês fazem? Abre-se do lance. Abre-se do lance. Abre-se do lance aberto. Apar-se do Sr. Quin. Lances ainda aberto. Mais um lance recebido. Mais alguém que aparelhe. Abre-se do lance. Lances aberto. O Sr. Quin está lá com o Iraque. Tá bom. E aí, acabei de falar com o chefe. Um dos homens do Quin foi baleado. Algo está errado. Ele quer que a gente verifique a identidade de todo mundo que entrar. Mais de uma vez, se precisar. Vocês sabem que tem no palco, né? Preciso mostrar de novo. Vamos mostrar de novo, cara. Com todo respeito, são seus homens que desapareceram. Tá arriscado agora. Segurança extra não é o suficiente. Devíamos ter cancelado. O risco é deixar que vejam você como um fraco. Relaxe. Faça o que precisa fazer. Não faça disso, grande coisa. Meus homens estão espalhados. Seus homens são descartáveis, Sr. Iraque. O negócio precisa continuar. Por enquanto, descubra quem matou meus homens. É tudo. Abrimos o lance. Temos um lance aberto. Sr. Crispim. O que mais chamada para esse? Scania. Com licença. É claro. Nosso convidado de honra chegou. Sr. Queen, infelizmente, não posso ficar. Gostou do show? Qual deles? O que está embaixo ou o de cima? Ah, meu sócio, Sr. Iraque. Ele é um soldado leal. Mas ele é jovem. O que vê quando olha lá embaixo? Bom, eu vejo... Alguém mostrando seu poder. Sr. Iraque... Vê isso como um leilão. E vê... Uma recompensa. A experiência me ensinou... A não ser manipulado. A nunca recuar. Não perceba um sotaque, Sr. Crispim. Vamos para o próximo item em seus olhos. Abrimos o lance. A vida me ensinou muita coisa para chegar onde estou. A sorte não tem nada a ver com isso. Sr. Crispim? Não confio em você. Eu sei, vamos embora. Vem aqui. Mais perto. Dessa tatuagem. É um dispositivo de rastreamento inserido na pele. É muito eficiente para os negócios. Posso embaralhar o sinal. É isso? Sim. É. Eu escutei eles falarem do Crispim. Eles sabem que tem algo de errado. Você tem que sair daqui. Venha comigo. Não, não vou deixar as recebidas. Tá bom? Vou enviar ajuda. Uma loja de carros ocorreu na madrugada e custou milhões de dólares. Porém, não já está pronto. Será o décimo primeiro em dez anos. Vai ser só a maioria para todos os americanos. Espero que isso aumente os preços. A segurança foi bem cara. A polícia não gosta de mestreagem nacional. É muito liscado para eles. A importação, se a notícia se espalha... Tá tudo indo para merda bem rápido. Eu sinceramente não me importo de onde os produtos vêm. Mas a criatela... Bom... Eles têm preferências particulares. Eles têm reclamado há muito esses anos. Ela serviram aos desejos deles ou perder os negócios. Ou pior... A minha reputação. Última chamada para eles. Última chamada. Aplausos para os dois comitênticos. Ei, cara. Presta atenção. Mais que... Mais algum que apaguei. Vou tentar por trás. Ordens. Tirar o que é que é que é que é que é que é o Crispin. Ele não pode sair ali. Não é jeito nenhum. Estou fechando, pego. Isso é muito irritante, cara. O Crispin vai sair de boa, beleza? Fates. Oces? Ocupinho. wo Ocupina. 錢 verrollas as tratadas. Três membrahim foolas. Três membro. Três membro. Entre Alguém. É melhor recarregar minhas armas. Todo mundo está tentando me matar. Tentar destravar essa porta, cara. Rápido. Será que vai ter merda aqui? Aff, cara. Para que infiltração então, cara? Não entendi o que aconteceu, velho. Eu só peguei minha arma e morri. Jogaram granada? Tinha que avisar. A granada está do seu lado aí, rapaz. Eu vou ter que explodir aquele aparelho atrás deles, o mais rápido possível. É, isso aí não faz sentido, né, cara? Vai ter que matar eles naquela hora mesmo, senão não passa. Não faz muito... Mas bom, eu vou aceitar. Eu vou aceitar porque eles queriam fazer um negócio de ação e tal. Cadê as câmeras do Cocô agora? Cadê as câmeras do Cocô. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.